Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 163 da segunda aplicação da prova do Enem em 2016. Estamos seguindo a prova cinza. Galera, se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Bem, a questão 163 é uma questão de geometria espacial, a gente já pode ver pelas imagens aqui. E eu vou resolver para vocês de duas formas diferentes. A primeira forma, um pouco mais demorada, mas mais fácil de se entender. E a segunda, ela tem um lancezinho que não é muito difícil da gente ver, mas que mata rapidinho a questão. Fica comigo até o final, então, que vale a pena, pessoal! Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, cujo formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Tá aqui, então, a gente vê uma pirâmide, né? Mesmo que ela seja uma pirâmide de cabeça para baixo, continua sendo uma pirâmide. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Então, tá aqui a figura 2, a gente vai ter, então, P, Q, R e S, são os vértices que nós iremos retirar. Vai retirar pequenas pirâmidezinhas aqui, né? E vai formar uma pedra preciosa um pouco mais bonita. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, iguais a quanto. Então, a gente tem aqui nas respostas, o primeiro número corresponde ao número de faces desse poliédro aqui. Então, eu vou botar um Fzinho aqui só para ficar mais organizado. O primeiro número é faces, o segundo é arestas, vou colocar um A aqui, e o terceiro é vértices, coloquei um Vzinho aqui. Beleza, então, como eu falei para vocês, nós iremos fazer duas resoluções diferentes. Vamos começar, então, com a primeira. Na primeira resolução, a gente vai fazer mais ou menos manual a contagem. Por isso que vai demorar um pouquinho mais. Então, olha só, número de faces dessa figura aqui, antes da gente ver dessa aqui. Olha só, a gente tem uma face aqui, um, outra aqui, dois. Lá atrás a gente tem três, aqui atrás a gente tem quatro, e em cima a gente tem cinco. Beleza. E na figura nova, que é essa aqui que interessa para a resposta, quantas faces tem? Notem que a gente vai ter as mesmas cinco faces que nós tínhamos anteriormente, né? Essa aqui, ela continua aqui, ficou um pouquinho menor, mas continua aqui. O teto aqui em cima continua aqui, ficou um pouquinho menor. Então, essas cinco faces, elas continuam aqui. Mas nós ganhamos outras. Quais são as outras que nós ganhamos? Olha aqui, essa face aqui é uma que a gente ganhou, essa aqui é outra, essa aqui é outra, e essa aqui é outra. Então, a gente ganhou mais quatro faces. Nós tínhamos cinco, passamos a ter cinco, mais quatro, nove faces. Beleza? Então, já temos uma resposta. Vamos ver se já dá para matar todo mundo aqui. Faces nove, nós temos aqui e aqui. Então, não pode ser a letra Charlie, não pode ser a letra Delta e não pode ser a letra Apple. Estamos entre duas. Agora, a gente tem que saber o número de arestas, porque olha só, o número de vértices, a gente já matou, é treze, só tem essa resposta, né? Então, tem que ver a quantidade de arestas. Galera, como é que a gente vai achar a quantidade de arestas? Vamos contar uma por uma. Olha só, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e lá atrás, oito. Beleza. Essas arestas que eu marquei aqui são as arestas que já tinha anteriormente. Então, a gente já tem aqui oito arestas. Vamos ver quanto tem a mais agora. Olha só, já tem oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, no total, nós temos vinte arestas e é exatamente o que está na alternativa letra Alpha. Galera, essa foi a primeira resolução, um pouco mais demorada, porque tem que contar manualmente. Mas vamos, então, para a segunda resolução, que ela é rapidinha, pessoal. Na segunda resolução, nós deveríamos saber que, para qualquer poliedro convexo, que é o que a gente tem aqui, nós temos a relação de Euler. A relação de Euler diz que todo poliedro convexo respeita essa equação aqui. O número de vértice mais o número de faces é igual ao número de arestas mais dois. Eu gosto de escrever desse jeito. Tem gente que gosta de escrever. V mais F menos dois é igual a A. Mas é a mesma coisa. A nota é que é só passar o dois para o outro lado. Eu gosto desse aqui. Então, relação de Euler sempre vale para poliedro convexo, então tem que valer para esse aqui também. Então, a gente vai nas alternativas e vê quais são as alternativas que satisfazem a relação de Euler. Vamos lá. Vamos fazer de baixo para cima, que a gente já sabe que a resposta é primeira. Mas vamos lá. Nessa aqui, V mais F. V mais F são os dois extremos. 11 mais 5 dá 16. E tinha que dar quanto? Tinha que dar A mais 2. O A aqui é 16. 16 mais 2 é 18. Então, esse cara aqui não está satisfazendo a relação de Euler. Vamos ver esse próximo aqui. V mais F. 10 mais 5 dá 15. E o 15 não é igual ao 16 mais 2. Então, também não é a resposta. V mais F. 7 mais 12 vai dar 19. 19 é igual a 15 mais 2? 15 mais 2 é 17. Então, não é. Também. Vamos ver esse aqui. V mais F. 9 mais 13 vai dar 21. 21 é igual a 24 mais 2? Também não, né? Então, esse aqui não é a resposta. Agora, esse cara aqui. 13 mais 9 vai dar 22. 22 é igual a 20 mais 2? Sim. Então, a resposta é a letra alfa. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando também para o Enem. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí